Olá meu amigo, olá minha amiga de Libra, alô Libriano, Libriana, eu sou a Cris, esse é o Fox Tarou Yoracos, trazendo hoje uma energia, aqui vamos ver quais são as energias para o mês de outubro, para você de Libra, para você que tem forte Libra no mapa, ou ainda que você está passando aqui para saber como lidar com o Libriano, Libriana agora no mês de outubro, então seja muito bem-vindo a essa leitura, essa leitura ela é totalmente intuitiva, ela também é atemporal, então não importa quando você vai estar abrindo esse vídeo, você só calcula aí uns diazinhos à frente, né, e aí você pode tomar, se as energias estiver reverberando com o seu momento, pode tomar posse delas, tá bom? Lembrando também que por ela ser coletiva, pode ser que ela não ressoa com o seu momento, 100%, né, mas você está super convidada, dá uma olhadinha aqui no canal, vai lá na playlist do Libra, tem mais vídeos lá para você, tá bom? Ai, ai, então vamos lá, sem muita enrolação, vou tentar ser mais objetiva hoje, viu gente? Então vamos agora, eu convido você a se conectar aqui, vamos alinhar as nossas energias, vamos baixar a frequência da nossa mente, para abrir mais a nossa conexão com o espiritual, vamos lá? Então vamos começar essa mentalização, essa oração, conforme você queira chamar, então em três aspirações profundas, quando você inspira, você mentaliza a coisa boa, quando você expira, você mentaliza, que você está desapegando, que você está deixando fluido, se libertando de tudo que você não quer, de tudo que não te merece, de tudo que não está mais a sua energia e não é mais para você, tá bom? Então vamos lá comigo, inspira profundamente, expira, 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 se você está ocupada agora, ou está só me ouvindo pelo fone de ouvido, ou se você está trabalhando, cozinhando, não sei o que você está fazendo agora, acompanhando esse vídeo, mas só inspira, se você não conseguir fechar os olhinhos agora, só inspira, se conecte com a energia do bem, a energia da luz, entrando no seu corpo agora, liberando tudo que não te pertence mais, você vai soltando, tá bom? Inspira, expira, 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 meu amado e querido Deus, eu me conecto agora com toda a minha egrégora de luz, com todos os mestres, meus guias, meus anjos, toda a minha ancestralidade, eu peço também licença a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, peço licença a egrégora de luz deles, e que eu consiga ser um canal de luz, que eu consiga servir aqui ao bem maior, que assim seja, assim é, e gratidão, muito obrigado, ai, muito obrigado Deus, muito obrigado. E aí, gente? Ah, falando nisso, deixa eu agradecer, do fundo do meu coração, a cada like, a cada inscrito aqui no canal, já aproveita, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho, né, ative, deixa o like pra nós, isso é tão importante, isso, porque o nosso canal tá começando agora, então, vocês não sabem o quanto importante é, viu? E vocês não fazem a mínima ideia da alegria que eu fico aqui, do amor, da energia de amor e luz que emano pra cada um que tá construindo aqui agora, nessa nossa família virtual aqui, família cósmica, né? Muitos aqui, talvez a gente até já se conhece de outra vida, de outros momentos, pra quem acredita. Ah, falando nisso, em maneira de agradecimento, toda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu envio o reiki, pra quem deixa aqui nos comentários o nominho, me dando permissão pra me enviar as energias. Então, se você deseja receber essa energia, alinhamento de chakras, então, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui da Irlanda, vai ser 1 hora da tarde no Brasil, né? Porque eu falo aqui de Dublin, então, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, vamos fazer essa corrente de luz aqui, pra conectar as nossas energias. Então, fica à vontade, deixa seu nominho aqui nos comentários. Vamos lá, a energia principal do momento para o Libriano, Libriano. Ops! Uau! O mundo! O mundo! E com esse deck celta, ele é muito importante, essa representação do deer, do veado, né? Ele é muito importante, porque para os celtas, olha só que interessante, para os celtas, esse animal, ele carrega a árvore da vida. Pode ver que tem a árvore atrás aqui, é como se ele carregasse a árvore da vida aqui, nos seus chifres, representasse isso. Então, ele é um animal muito sagrado, ele é um animal, assim, que ele conecta com a energia, tá? Ele é a deidade da abundância, por celtas, né? Da abundância, da fertilidade, da prosperidade. Então, assim, quando simbolizado é isso na carta do mundo, meu amigo de Libra, você não imagina quão é o bom, o ciclo novo que está vindo aí pra você. Você está fechando um ciclo agora. Você está vindo nessa, se você não está sentindo, você está muito próximo de estar. E você vai fechar esse ciclo, assim, de sofrimento, de luta, porque está vindo aqui, olha, e é um ciclo totalmente iluminado pela espiritualidade. Olha, dá pra ver os raios solares aqui. Um ciclo estruturado, um ciclo com abundância, com prosperidade, com felicidade. Olha a simbolização das flores. Que carta linda! Meu amigo, só com essa carta já fechava o jogo. Parabéns, Libra, que energia gostosa. Foi sofrido, foi. Tá sendo, né? Tá sendo, muitos amigos meus aqui que estão sentindo o início. Eu estou sentindo aqui que você está vindo por esse momento agora de luta, de estrutura, como se fosse algo, me vem muito, assim, energia de luta mesmo, de esforço, esforço, né? Um esforço. Não é uma luta de conflito também, mas é mais esforço, né? Como se você passasse esse ciclo, assim, se esforçando. Muito linda essa leitura. Vamos lá, Tarô. Me explica mais sobre o que vem as energias para o Turo, para o meu amigo de Libra. Vamos lá, Tarô. Vamos lá. Ok. Olha aqui. Falando em luta, em esforço, a carruagem, o carro. O carro, o símbolo histórico dessa carta, ele significa que o rei foi lá para a luta, lutou, né? Fez a guerra lá, lutou a batalha. E aí, ele está voltando, voltando, assim, todo iluminado, trazendo a celebração, a conquista. Porque a colheita, chegou a hora de colher, você entendeu? Você plantou tuas moedinhas de semente, digamos assim, e está vindo aqui a colheita. Está vindo a colheita, que coisa boa. Olha aqui, ó, com sabedoria, sabe? É como se você usasse agora o seu mental. Sua colheita, você está colhendo a sua colheita material e ainda com o seu racional alinhado, você entendeu? Como se fosse de forma estratégia, não é qualquer coisa. É como se aquele tempo nublado, você estivesse vindo de lá para cá, entendeu? Se você ver aqui o cavaleiro, olha. Ele está deixando a tempestade para trás. Ficou para trás a tempestade, ficou para trás o tempo nublado, ele está vindo agora, trazendo a boa nova. A boa nova do teu mental, do teu emocional, do teu intelectual. Porque, assim, agora você estava vibrando na energia do rei de copas, meu bem. Sabe? Perdeu algumas espadas? Perdeu. Você entendeu? Você estava aqui com algumas espadas, ficaram para trás, mas você está vindo com três espadas ainda. Forte, empoderado, sabe? Olha isso daqui. Você está vindo assim como peito estufado, você entendeu? De repente, o que você passou, você investiu. Ou, de repente, foi uma luta com uma doença, algo assim que você passou. Mas, aí, ó, vem um novo começo com estrutura, sabe? É como se agora viesse aquela estrutura que você buscou. Como se aquela celebração, mas, assim, mais no sentido, assim, de contratos. Contratos. Parcerias, sabe? A estrutura, a base que você procurava, vem. Está vindo agora para outubro. E, olha só, você precisa agora descansar dessa batalha, que foi meio sofrido. Mas, agora, você precisa tirar um tempo para descansar e desapegar. Desapegar um pouco daquela... Talvez, você ainda pensa, meu Deus, mas eu investi tanto. Ou, ai, meu dinheiro para fazer essa ação, esse movimento que você quer fazer. Pode ser compra de imóvel, investimento, um projeto, pode ser. Tá? Ou pode ser que, talvez, assim, até no teu material, se você estava... Mais uma carta, tarô, para fechar aqui. Você estava com luta, né, sabe? Era de... Estava trabalhando pesado. Trabalhando a hard, né? Para isso. Olha aqui o rei de paus. Você fecha com o rei de paus. E olha aquela lei de pentáculo. Gente, que leitura é essa? Que maravilha! Então, assim, o que que acontece? Você foi para a luta. Você lutou. Você tem lutado. Menino, como você tem lutado. Menina, você tem lutado, assim? É como se os seus últimos... Esse ano, em geral, para você, foi meio que, eita, atrás de vixe. Você entendeu? Você saía do negócio, vinha uma ação, aí vinha outra coisa que você tinha que ir lá e resolver e fazer acontecer. Ai, mas isso passou. Então, por quê? Porque a tua glória está chegando. A tua glória está chegando. Essa carta, ela simboliza que o rei foi lá na luta, lutou, conquistou, sabe? Não foi fácil, foi por mérito. Ops, batia aqui. Foi por mérito. Mas ele voltou. E aí, ele volta assim, ó. Todo aqui, aclamando as conquistas, sabe? Como se ele tivesse voltado todo empoderado com seus cavalos. Como se ele conseguisse ter equilibrado as forças de luz e as forças da escuridão dentro dele. E aí, você, só que assim, aí você foi, você lutou, né? Só que agora, a espiritualidade pedindo para você tirar um tempo para você descansar. Um tempo para você refletir. Um tempo para você, literalmente, descansar, sabe? Das lutas, descansar. Porque está vindo aí um momento na sua vida de rei de copas. Um momento que vai te trazer estrutura. Vai te trazer, como o rei de copas, ele é o rei afetivo, né? É o rei mais amorzinho do tarô, né? Então, é como se agora, por exemplo, tirando para o profissional essa leitura. É como se você batalhou, se esforçou, sabe? Lutou. E agora, descansa um pouquinho. Porque o teu teteu está vindo aqui. A taça de copas, cheia de prosperidade. Está vendo o peixinho ali? A fluidez, a harmonia, a abundância. Está vindo aqui, está vindo na sua vida. Ai, que lindo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você plantou, você vai colher. Se você já não está sentindo essa energia de colheita, Libra, está muito próximo disso acontecer. Porque está bem na tua linha de presente. Então, assim, está vindo a colheita aqui. Mas, para essa colheita acontecer, você tem que lembrar que você perdeu algumas espadas nessa batalha, tá? Porém, você ainda está vindo aqui forte e confiante. Houve uma transformação. Como se o período de nublado, de nebulosidade, de confusão mental na sua cabeça estivesse para trás. Estivesse atrás de você. Se você estivesse andando para frente agora, sabe? Se você estivesse deixado para trás. O que você deixa aquelas espadas que já não servem mais para você, larga, pega as que você tem e vem. Vem, vai e segue em frente. Alinha ali o teu objetivo e desapega. Desapega de tudo que você perdeu. Desapega daquelas emoções que não estão mais na sua energia. Desapega, solta essas moedinhas, entendeu? Se você tiver apego com a matéria. Se o que eu estiver falando para você estiver reverberando para você mais no sentido material. Então, deixa aí aqueles prejuízos. Aprenda com as coisas que não deu certo, sabe? Tipo assim, ok. Eu fiz assim, eu fracassei. E está tudo bem. Porque o fracasso, ele é o ensinamento para o sucesso, entendeu? Então, assim, permita-se, solta isso, solta isso que não é teu. Se você acha que você está apegado, se está atrás, assim, a alguma situação que você está no momento. E você precisa largar essa situação, cortar essa situação para você ir para frente. Você vai colher coisa boa. Você vai colher coisa boa. Então, desapega desse momento. Corta, corta, porque está vindo aqui boas notícias para você. Gente, olha que coisa mais linda. Está vindo boas notícias para você e boas ideias. É como se estivesse aqui no teu caminho chegando novas ideias. Como se fosse uma mensagem a alguém ou algo relacionado ao teu intelectual, a tua questão mais, assim, de ideias. Ai, estou sendo repetitiva, mas é racional, assim. Uma atitude, um movimento que está vindo aqui na tua racionalidade. Ou pode ser alguma notícia que chega, ou alguém que chega na tua casa, alguma visita. Mas mais para falar com coisas, assunto nesse sentido, tá bom? Por quê? Porque vai ter uma celebração. Vai ter uma festa com honraria, tá? É como se agora, esse esforço todo, você buscou o equilíbrio. Para quem está namorando, para quem já tem um relacionamento sério, há uma proposta aqui, tá? Há uma proposta de casamento, há uma proposta de morar junto, uma proposta, assim, subir o level da relação, tá? É como se agora você subisse o level. Literalmente isso. Por exemplo, ah, você está só se conhecendo. Como se agora viesse um propósito, um compromisso, é uma coisa estruturada. Porque o quatro de paus, ele... É a ideia da mesa, não mesmo? Tem quatro pés, aquela estrutura base. É como se agora formasse a paz. Por quê? Porque está vindo também um movimento de dinheiro. Dinheiro inesperado, uma proposta... Pode ser uma promoção que está vindo agora, como se você, todo aquele esforço que você lutou, né? Batalhou, foi lá, você está vindo agora na conquista. É uma energia de conquista muito grande. Como pode? Para quem está solteiro, pode ser que você está entrando agora num relacionamento que você vai ter duas... É como se a pessoa que você convive, como se você, ela fosse, além de proporcionar para você aquele conforto, aquela provisão da matéria, aquela coisa legal, assim, que te traz essa completude financeira, aquela estrutura material, ela também é uma pessoa inteligente. Uma pessoa... Até que às vezes você fala assim, essa pessoa é meio nebulosa, meio fria, né? Meio... Não é tão afetuosa, mas não. Ela é uma pessoa que ela pensa mais na estrutura que ela vai dar para você. Ela pensa mais de como estruturar uma vida melhor ao seu lado. como se ela pensa num futuro com você. Então, assim, muitas vezes você acha que ela... Ai, porque só pensa no financeiro, ou porque só pensa no racional, porque a pessoa não é aquela pessoa, assim, que é muito mais... Ela é livre, assim, que pensa mais na... Sei lá, sabe? Festa, balada. Sempre está pensando, não, mas olha... Sabe? Mas deixa, é por causa que ela quer isso com você. Ela quer o futuro com você. Para quem está solteiro, há a possibilidade de dois cavaleiros estar vindo aqui, tá? Um cavaleiro mais intelectual, assim, mais nerd, digamos assim. Ou uma cavaleira mais, assim, nesse sentido de... Mais Netflix e pipoca. E outro que vem mais estruturado, que tem mais recursos financeiros. Olha que para outubro, para quem está solteiro, está vindo aqui duas... Tem um movimento forte aqui, olha. E tem mais um, uma figura aqui, que pode ser um começo com amor, tá? Pode ser que o amor da sua vida está vindo aqui. Tem um movimento. Para quem está afastado, que essa perca, essa luta, essa coisa, está relacionado aos seus... Há um afastamento. De repente, vocês brigaram, vocês estão afastados, ou moram longe. É como se você tivesse que descansar nessa ideia, porque o esforço, todo o que você fez, está feito, entendeu? Está feito, você já lutou, você já batalhou. Agora, descansa nisso, sabe? Pega as espadas que ainda restaram dessa relação, pega ainda o que restou, se recomponha, desapega do passado, sabe? Porque há uma possibilidade de um grande amor vindo na sua vida. Mas, para isso, você vai ter que desapegar do passado. Como se você tivesse que realmente deixar a luta, as espadas para trás, deixar aí quem foi, deixa aí. E aí, pega as três espadas, as cinco, pega as três espadas que ainda te restam, e se empodera, volta para trás, volta, volta para si, volta para um novo começo, se joga para frente, sabe? Anda para frente, desapega. Desapega, porque há um movimento de duas figuras vindo agora para o mês de outubro para você. Então, assim, você vai ter que... E essa figura, as figuras que vão vir para você agora, né? Essas pessoas que aparecem aqui, há possibilidade de uma ser mais afetuosa, e outra ser mais caliente, se você me entende. Mas, para isso, você vai ter que desapegar das mágoas. Só desapegando das mágoas, que aí você... Ó, você começa com o mundo, e você termina com o mundo, a tua leitura. Gente, que babado! Você começa com o mundo, você termina com o mundo. Então, assim, você fecha, e você abre um ciclo. Um ciclo muito novo que está vindo. Mas, deixa essa mágoa aí. Desapega, desapega, senão... O que está para vir aí, principalmente no campo emocional, está vindo muito forte. Tem gente muito apegada, que é uma perca do passado, muito apegada ao que foi. Se você não soltar essa perca do passado, celebração não vem, casamento estruturado não vem, tá? Os... Os... Os cavaleiros estão vindo aqui no teu caminho. As cavaleiras. Aqui, ó. Solta aquela mágoa. Desapega. Siga a tua intuição. Tua intuição vai te ajudar. Porque, às vezes, de noite, você ainda fica pensando nisso. Sabe? Naquela chuva, aquela coisa. Então, se eu estou falando aqui, é um grupo muito pequeno. Aqui, que eu estou sentindo. De quem vai ver essa leitura. Só que, ó. Escuta. Libera essa mágoa. Libera que... Isso aí só te atrasa. Está te atrasando o movimento lindo que está vindo aqui na tua vida. Mas, assim, outubro está vindo para você, meu amor. Está vindo, assim, com muita abundância. Olha só. Mais um 3 de copo aqui. Mais um 3 de copo a celebrar. E a espiritualidade aqui, dizendo para você, nesse recadinho final aqui do espiritual. A espiritualidade dizendo para você aqui que há um momento de conexão. Tá? E livra dessas crenças limitantes que ainda há. Que te impede um pouquinho. Como aqueles pensamentos de que você não vai conseguir. Que é muito difícil. Que isso não é para você. Talvez, inconscientemente, você tenha aquela coisa. Ah, porque eu não mereço. Entende? Mais uma cartinha, tarô? Para fechar a ideia aqui, por favor. Ok. Olha aqui, gente. Se você está procurando parceria... Parcerias aqui... Para... Se você está vendo essa leitura, está ressoando algumas coisas mais no teu material, está vindo parcerias aqui. Vai ter celebrações. Vai ter... É como se você agora você conectasse com Deus, com a tua espiritualidade maior e você conseguisse celebrar, se harmonizar. Sabe? O três de copas, ele fala de celebração. Tá? E aí, ele fala que para isso acontecer, você precisa liberar os monstrinhos que ficam falando na sua vida. Sabe? É como se agora, nesse ciclo agora de outubro, viesse uma libertação. É como se você libertasse isso. E aí, quando você liberta isso, o amor chega. O amor... Você se conecta com o teu eu superior aqui e você libera. Para quem já não está solteiro, está tudo bem, é como se uma parceria que viesse aqui tivesse que você escolher com coração. Como se fosse uma escolha que você vai escolher ela com amor. É uma tomada de decisão que vai vir aqui para outubro, que vai ser muito bom, que vai desencadear toda essa abundância que está vindo aqui. Mas, para você receber ela, você vai ter que tomar com sabedoria, muita sabedoria, mas agir com coração. Agora, para quem está procurando mozão, meu amor, está vindo aqui. E vai ter até duas opções ainda. Vai ter duas opções. Porque através dessa elevação aqui, olha, é como se você... Quando você descansar, que você lutou demais, você batalhou demais, agora você precisa de um tempo para você. Através desse tempo que você vai tirar para você, você vai revigorar, vai brotar, vai reviver. Entre meio ao caos que você acha que está hoje, ou você passou por esse caos, é como se agora você visse algo novo nascer, algo novo brotar. Por quê? Porque o olho de Deus está aqui, te cuidando, te guiando. E essa conexão, é só você silenciar que você encontra essa conexão, tá? Então, silencie seu coração, medite, medite, faça meditação, silencie sua mente, sabe? que a conexão com o divino e tua é muito forte. Deus está aqui com você e você tem tudo na sua mão para fazer acontecer. Que leitura linda! Novos ciclos chegando aqui com prosperidade, abundância, tá? Como eu disse, no céu, tá? o servo, ele é, assim, um Deus para eles, né? O que simboliza por trazer a estrutura na cabeça aqui, né? A simbolização da árvore. Então, é como se nessa árvore que é estruturada, você começa uma nova vida, um novo momento na sua vida. Nossa, gratidão em Deus, que leitura! Muito obrigado! Obrigada a você que ficou comigo até agora, que Deus te abençoe, te ilumine, um ótimo outubro para você. Continue seguindo os nossos vídeos aqui no canal, se inscreva, compartilhe, deixa o like, deixa aqui seu comentário, fala de onde você está falando, diga para mim o que você achou da leitura, se ressoou ou não ressoou. Então, assim, muito obrigada, do fundo do coração, muito obrigada. Eu sou a Cris, eu sou a Foxtarou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto